Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais um modelo super bacana aqui da nossa coleção, dessa vez no sintético, tá pessoal? A SLZ, além de fabricar os calçados em couro, que vocês já conhecem, ela também fabrica uma linha bem legal aqui no sintético, tá? Que são calçados belíssimos e de muita qualidade, tá bom? Eu vou mostrar esse hoje pra vocês, que é o nosso clássico, né, social, em Nobuque. Esse é o café, ele tem esse tom mais estonado, bem moderno. Bico levemente quadrado, solado antiderrapante, palmilha macia e esse saltinho de 3 centímetros, né, que é o clássico do social. Café, o preto, né, que não pode faltar preto, lindo, né? E também esse tom de azul, que é bem moderno, pra quem gosta aí de um lookzinho mais despojado, né? Esse azul é perfeito. Olha que lindo esse calçado, gente. Pessoal, então disponível, tá? Do 37 ao 45, tá bom? Nessas três cores aqui belíssimas pra vocês. E aproveitando também, pessoal, queria falar que a SLZ está há pouco tempo em Jaú, né, mas já vem conquistando os consumidores, os atacadistas, tanto pela qualidade quanto pelo preço, tá bom, pessoal? A SLZ tem essa preocupação em atender os clientes das plataformas, os consumidores, com preço de fábrica mesmo, tá bom? Então, imperdível, gente. Vem pra cá.